Opa aí Chico, sem dúvida, boa noite Oi João Então Chico, eu fiz um negócio que eu imagino que você não recomendaria nem pro seu pior inimigo Não duvide porque eu recomendo muitas coisas ruins pros meus inimigos Eu desejo muita coisa ruim pros meus inimigos, eu sou uma pessoa altamente vingativa Comprei uma Volts EVS né, no começo desse ano Uma Volts EVS Work, pra ser mais exato O que acontece, comprei a moto né, com as duas baterias Primeiro comprei a moto e depois comprei as baterias Tudo, essa brincadeira tudo pra mim serve uns 14, 14 e meio pra mim Só o que acontece, eu já sei os problemas que a moto dá, todo mundo já sabe Queima de conector, chicote, estoura Certo Fala lá no comunicação, toma um monte de problema a moto O que que eu fiz Eu, como uma pessoa que sabe mexer com moto elétrica E não sabe nada a mexer com moto ou a gasolina, sem nem esticar a corrente Sem fazer nada, só sei colocar combustível Aí eu criei uma moto elétrica né, por isso foi atrás da Volts O que que eu fiz, eu comprei pelo AliExpress, todas as peças chinesas Sim, eu já trouxe Comprei um chicote novo, um painel novo, uma controladora nova, manete novo Sensor de temperatura pro motor, comprei tudo, 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 tudo A parte dessa da moto A única coisa que ficou original foi o motor Até na bateria eu mexi Troquei os conectores dela, coloquei o conector por cima, sabe O conector que a gente fala que é o conector Android É igual da Shinerai E as peças originais dela, eu vendi todas por um valor Próximo ao valor novo, né, o valor de mercado E o que acontece No final das contas, eu tenho uma moto melhor Eu tenho uma Volts EVS que não me dá dor de cabeça, não me dá problema Já tô indo pros 12 mil km com ela Sem trocar uma pastinha de freio, sem lavar a moto E eu consegui fazer isso praticamente gastando nada Porque eu vendi as peças originais dela Comprei peças novas, da China De qualidade, que eu acredito ser melhor E... E essa conta, eu acabei ainda ficando no lucro Porque as peças que eu vendi, eu vendi pra um valor mais caro Do que as peças que eu comprei Mas aí, Chicão, eu queria saber o que você acha dessa... Esse meu relato aí O João, ele me mandou um vídeo Que eu, geralmente eu não boto vídeos Mas eu vou... Eu vou colocar aqui um trechinho do vídeo Porque eu achei muito interessante Achei muito interessante Vamos ver aqui, olha só o que ele fez Vamos lá Eu não vou botar o áudio, mas olha só Essa aqui é a moto dele Que é a EVS, né Worker Work Olha, ele botou um botão power Cara, que legal Painel Que legal, cara Que legal E aí, João, você faz parte dos primeiros É... Dos primeiros proprietários de moto elétrica Que fazem as customizações, né É o do-it-yourself De-I Do-it-yourself Isso aí... Cara, daqui a 20 anos 20 Tá? Pode guardar isso que eu vou te falar, João Daqui a 20 anos Você deve estar com seus 40 e poucos anos Você vai falar para os seus filhos Cara, eu fazia isso na minha moto elétrica, cara Eu comprava lá peças da China e montava Porque isso vai ser comum Daqui a 20 anos A galera vai ficar fazendo isso As customizações de carro elétrico De moto elétrica Isso vai ser uma coisa muito comum Daqui a 20 anos, tá? Os caras vão pegar carcaça de Fusca Carcaça de Opala Carcaça que eu falo assim Chassi Carroceria Dos carros dos anos 70 Dos anos 60 Vão pegar esses carros E vão simplesmente montar em cima disso aí Veículos elétricos Só que veículo elétrico absurdamente tecnológico E alguns com os painéis A parte interna toda preservada Mas altamente tecnológico Porque vai estar conectado Com os aparelhos celulares da época Daqui a 20 anos E tudo interconectado E elétrico Ou até lá Qualquer tipo de tecnologia Se for Sei lá Combustível do baralho Ou elétrico 100% Então isso Cara, você está simplesmente Iniciando uma tendência Você faz parte E eu sei disso Eu sei Eu já vi seu canal Ele tem um canal Tá no YouTube E deixa eu só abrir aqui O canal Dele Ele tem um vídeo aqui Eu já vi seu vídeo, cara Deixa eu só abrir aqui Deixa eu tirar o áudio E aí o canal dele aqui Ele mostra aqui Tudo que ele fez Todo procedimento Olha que legal Ele mostra todo procedimento É porque aqui é mais É mais na Ele está dando passo a passo De tudo que ele está fazendo Para configurar A controladora Olha que legal Toda a configuração Da controladora Olha que legal, gente Ele trocou absolutamente tudo Até o guidão ele trocou Então ele está mostrando aqui Tudo que ele fez Olha a controladora aqui Deixa eu mostrar Olha aí a controladora Ele está dando passo a passo Ele está dando passo a passo mesmo Bem legal Canal J-O-C-H E ele está mostrando Todo o passo a passo Que ele fez aqui Para a modificação Da EVS Worker Work dele, né Muito legal E isso aqui É o início de tudo Tá, gente Isso aqui É o início Absoluto De uma De uma tendência De Que vai rolar Daqui a 20 anos Os jovens de hoje Que tiveram esse ímpeto De De Fazer Por si mesmo Do it yourself Porque Sentiam uma dificuldade Pela empresa Não dar o suporte Que é o caso da Voltz Isso acontecia Sabe onde? Isso acontecia Lá nos anos 70 E isso Deu início Às grandes Multinacionais Hoje As empresas Bilionárias A exemplo Da própria Apple A Apple Ela Ela iniciou Num Grupo Chamado Clube do Homebrew O Homebrew Era Clube do Homebrew Então Homebrew Eram caras Que faziam Computadores Caseiros Eles faziam Esses computadores Caseiros Não existia PC Personal Computer Não existia isso Então Eram entusiastas Que lá nos anos 70 Eles compravam Placa de circuito Compravam microchip Faziam Eles mesmos Soldavam E eles faziam Eram entusiastas Como esses jovens Como o próprio João Azevedo Que fez Essa Essa adequação De um produto Que ele estava Realmente Sem suporte Nenhum Da Volts E esses caras Faziam isso Lá nos anos 70 E aí Criou-se Uma garagem Mesmo Porque também Era coisa Da época Tal O Steve Jobs E o Wozniak E eles criaram A Apple E não somente Eles O próprio Bill Gates Enfim Tudo isso Começou Com pessoas Fazendo Do it yourself Eles mesmo Faziam Eles montavam As coisas Então Daqui a 20 anos Essa galera Que mexeu Nessas primeiras Motos elétricas Nos primeiros Carros elétricos Que fizeram As primeiras Montagens De veículos elétricos Eles vão entrar Para a história Deles E também Se eles fizerem Alguma coisa Realmente disruptiva Eles vão Contar isso Para os filhos Cara, eu fiz isso Eu montei uma moto Eu comprei peças Eu adaptei Porque eu senti Uma necessidade Para isso Esse para mim É o início De uma coisa Que vai ser Muito comum No futuro Estou falando Porque eu já Eu já li Algumas biografias E tudo começa assim O movimento De tecnolog Movimentos tecnológicos Eles começam Quando as pessoas Elas sentem A necessidade E elas tomam A frente E a iniciativa Delas mesmas Resolverem Por conta própria Porque as empresas Não dão suporte E na época Nos anos 70 Somente A IBM E outras empresas Que tinham aqueles Computadores gigantescos Não existia Computador pessoal E o computador Era muito caro Então esses jovens Dos anos 70 Eles se reuniam E eles trocavam ideia Nesses clubes Para montar Placas de circuito Para montar Computadores caseiros Foi aí que surgiu a Apple Só que o Steve Jobs Ele pegou O Wozniak Que era um gênio Ele sabia montar As peças E fazer PCs Muito bem construídos O Steve Jobs Ele viu assim Cara Eu vou pegar Esse Zé aqui Vou botar ele Para fazer um negócio Comigo Vamos montar Uns computadores E vamos tentar Vender na loja Do tiozinho Para vender Aí eles montaram Uns computadorzinhos Montou um Chegou lá Para o tiozinho Que tinha uma loja De entusiastas Também Loja de eletrônico E que alguns entusiastas Compravam esses computadores O de mentares E ele falou Eu tenho esse computador Aqui para vender Você quer comprar? Aí o tio falou Eu compro 10 Desses Aí ele Putz 10 Tá Quanto é que você paga? Aí o tiozinho disse Eu pago tanto Eu pago adiantado Aí eles foram lá Pô Bora montar Começaram a montar Eles mesmo na mão dura Começaram a montar Mesmo soldando lá Soldando 10 Começou com 10 Ou com 20 Uma coisa do tipo Eles não tinham condição Nenhuma de fazer isso Mas foram Vararam a noite Lá dentro da garagem Soldando placa Fazendo a zoa toda E deu certo Aí entregou Quase que não conseguiu entregar Entregou lá tudo Chegou o tiozinho Falou Agora eu quero mais 50 80 Aí os caras Aí começaram a contratar Os colegas Os vizinhos lá Bora Vamos lá Todo mundo aqui Eu vou pagar pra você E aí foi E virou esse troço aí Que é hoje Uma empresa de bilhões Né É isso Então começa assim Tá Deixa eu botar outro áudio dele E aí Chico Só pra complementar Que você falou De futurologia aí Mano Eu tenho um implante De chip na mão E eu tô louquinho Pra fazer a moto Funcionar com implante Tô louquinho Pois é Eu tenho um implante De chip NFC É ele vai Crianças Não recomendo Fazerem isso Mas o João Ele tá começando A fazer o O cyberpunk Já quer avançar Já quer avançar ainda Pro cyberpunk Ele quer botar Isso tem um nome Essa tendência aí Da galera Não só São os vestíveis Eles querem fazer Bioimplante Então ele tem aqui Um vídeo Eu não vou mostrar Ele tem uma foto aqui Eu não vou mostrar Porque o youtube Ele não gosta dessas coisas Mas ele tem aqui Ele colocando um chip Na mão Vai lá no canal Canal do Josh J-O-C-H E aí eu acho Que ele tem isso aí E ele botou Um chipzinho Implantado aqui Nessa parte da mão Mostra ele fazendo isso Ele é um doido Mas é tendência também Ou seja Ele bota lá Um chip NFC Igual ao celular Que você paga Tá Você vai por aproximação E ele Ele tá dizendo Que é biohacking É um implante Né É um bioimplante E ele colocou isso aqui Isso já existe Tá gente As pessoas colocam isso Em pets Né Que são As tags Né Bota implantado Nos animaizinhos Pra quando você chegar Num veterinário Pra quando ele se perder Ter identificação Alguns seres humanos Estão usando isso Pra várias aplicações Pra abrir porta de casa Pra ligar carro Essa coisa também É tendência Tá E Eu não vou mostrar Crianças não façam isso em casa Mas eu não vou mostrar Por questões óbvias Mas é interessante Isso que o João tá fazendo João é um entusiasta É um jovem doido Entusiasta Esses jovens Eles quando estiverem lá Daqui a 20 anos Eles vão falar Eu comecei fazendo Esse troço aí E funciona Tá gente Se ele botar Esse implantezinho Via bluetooth Ele vai lá E Eu não sei se é bluetooth É só pra aproximação Ele consegue desbloquear a moto Ligar a moto Realmente Tá Ó João Show de bola Tamo aí Cyberpunk Tchau Eu soube clay Tchau E coaches